Música TV em Tempo, eleições 2012 É, e o movimento já aumentou na rodoviária e na Manaus Moderna por conta das eleições. Muita gente saindo da capital para exercer o direito de cidadão. Viviane antecipou a viagem com a família. Ela mora em Manaus, mas vota em Itacoatiara. Hoje o fluxo de pessoas ainda não está muito intenso, porque para deixar para o dia, assim, ou bem mais próximo, como no sábado, ia ficar mais difícil. Itacoatiara é o terceiro município do interior do estado com mais eleitores, 60 mil. O primeiro é Manacapuru, para onde vai Dona Francisca. Ela faz tratamento aqui na capital e quer chegar a tempo de ir às urnas. Eu tenho que ir votar, porque eu moro lá e tenho que votar lá. O fluxo na rodoviária já aumentou hoje. As duas maiores empresas reforçaram a frota com seis ônibus. Amanhã, mais 11 devem ser incluídos. E para não ficar sem passagem, é bom se apressar. Para não ter confusão, tem pessoas que só vão lá votar e voltam, e trabalham na segunda-feira. Então, o aconselhável é comprar tanto a ida quanto a volta. O fluxo a partir dessa sexta-feira deve aumentar cerca de 40% em relação a um fim de semana normal. No porto da Manaus Moderno, o número de passageiros pode crescer mais e chegar a 80%. Está encerrando hoje as vagas para quem vai viajar amanhã. Regina não perdeu tempo e já embarcou para a Barreirinha. São três dias de viagem. Ela deve chegar no domingo e ir direto às urnas. Vale a pena esse esforço todo para votar? É, vale, né? Vale porque a gente vai lutar por uma coisa melhor para a gente, né? Vamos continuar falando de eleições agora ao vivo com o repórter Amaral Augusto, que vai falar sobre o fim da propaganda eleitoral no rádio e na televisão, não é, Amaral? Termina hoje, mas continua por outros meios até sábado, não é isso? É isso mesmo, Marcela. Boa noite a você, muito boa noite a todos. Nós falamos ao vivo do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. E quem está aqui conosco, vai nos ajudar a responder a essa sua pergunta, é o juiz presidente do pleito, o doutor Abraham Peixoto. Juiz, seja muito bem-vindo, boa noite. Nós falávamos exatamente do fim da propaganda, hoje finaliza na TV, mas ela permanece até sábado, é isso mesmo? Como é que vai funcionar a fiscalização dessa propaganda nas ruas? A propaganda finaliza hoje no rádio e na TV, assim como os debates, e encerra-se amanhã a propaganda na imprensa escrita, e prossegue até sábado com as demais modalidades, as carreatas e a distribuição de santinhos, no sábado, às 22 horas. A veiculação de carros de som, prazo final, sábado, 22 horas. Então, no sábado, a partir das 10 da noite, encerra qualquer tipo de propaganda, qualquer tipo de manifestação. O TRE vai estar com equipes de fiscalização nas ruas, pra garantir que isso seja cumprido? Nós estamos com uma equipe permanentemente na rua. Agora mesmo, acabamos de chegar de uma diligência, num bairro distante, em que foi averiguada uma situação de compra de voto, em favor de um candidato. Então, estamos com a nossa equipe permanentemente nas ruas. Em que bairro foi constatada essa situação de compra de voto? Se não me engano, Ismael Aziz, ou coisa parecida, no nome do bairro. Ismael Aziz, qual foi o valor apreendido? Não, não houve um valor apreendido. Eu quero ver a promessa lá e a regimentação de eleitores. Juiz Abraão Peixoto, presidente do pleito, obrigado pelas suas informações, parabéns pelo trabalho. Pois é, Marcelo, daqui a pouco a gente volta, trazendo outras informações sobre essas eleições 2012, ao vivo aqui do TRE. Volto com você aí no estúdio. Ok, Amaral, daqui a pouquinho a gente fala de novo e também daqui a pouco, depois do intervalo, mais de 2.700 policiais militares vão fazer a segurança de eleitores dos locais de votação aqui no Amazonas. E Pesquisa Nacional aponta que quase 9% dos eleitores aqui da capital ainda não sabem em quem vão votar. A gente volta daqui a pouquinho. A gente volta daqui a pouco.